Olá pessoal, hoje vou preparar um prestígio na travessa. Essa receita é muito fácil, rápida e simples e muito saborosa também, viu pessoal? E é muito barata. Vocês podem estar preparando no dia a dia de vocês ou para o domingo de Páscoa, viu gente? Uma ótima opção para vocês servirem para os parentes, para os familiares. Aposto que todos vão amar. Então vamos começar a preparar essa receitinha deliciosa. Então em uma panela vou colocar 500 ml de leite. Duas colheres de sopa de amido de milho. Ainda com o fogo desligado pessoal, vou misturar o amido de milho junto com o leite para a gente preparar o nosso creminho. Não pode fazer isso com o fogo ligado, viu gente? Porque vai acabar empelotando. Sempre coloquem o leite, coloquem o amido de milho, mexam bem antes de levar para o fogo. Então aqui pessoal, o leite e o amido de milho misturou, já se dissolveu, como vocês estão vendo, o amido de milho. Agora vamos acrescentar aqui também um vidrinho de leite de coco. Gente, essa receitinha aqui fica bem saborosa. E é bem facinho de fazer também, viu pessoal? Não dá muito trabalho e nem muito gasto. Agora vamos adicionar aqui também uma lata de 395 gramas de leite condensado. Com o leite condensado pessoal, pode ser também de qualquer marca que vocês tiverem, viu? Deixa eu só tirar o excesso aqui da lata. Vamos misturar. Estou fazendo isso com o fogo ainda desligado, viu pessoal? E vamos misturar aqui também um saquinho de coco ralado. 100 gramas, viu pessoal? Estou usando um saquinho aqui de 100 gramas. Vamos dar mais uma misturada. Agora vamos levar para o fogo. Já trouxe a panela para o fogão em fogo médio, pessoal. Vou ficar mexendo o nosso creminho até que engrosse. Não pode parar de mexer, viu pessoal? Senão vai acabar empelotando. Sempre mexendo com uma espátula. Quando começar a soltar aquelas bolhas, aí a gente vai desligar o fogo. Então, vou mexer aqui. Quando estiver prontinho o nosso creme branco, a gente vai desligar. E vou voltar aqui para mostrar para vocês. Então pessoal, o nosso creminho já está bom, viu? Vou desligar o fogo agora. Já começou a soltar aquelas bolinhas. Já está bem firme. E agora vamos passar para uma travessa. Vamos passar para um retratário o nosso creminho branco. Já coloquei tudo aqui. Agora vamos reservar esse creminho branco. Então pessoal, vou deixar esfriando o nosso creminho branco. Aqui do ladinho. E vou começar a preparar o ganache, viu gente? Gente, é muito fácil. Aqui pessoal, eu tenho 200 gramas de chocolate meio amargo. Ou pode ser o chocolate em leite também, se vocês quiserem. Já coloquei aqui uma panelinha com água no fogo. E vou levar o nosso chocolate em banho-maria para derreter. Se vocês quiserem derreter no micro-ondas, também pode, viu gente? Aí vocês veem certinho como que derrete no micro-ondas. Porque eu sou acostumada a derreter sempre assim, em banho-maria, viu pessoal? Então vou derreter aqui o chocolate e já volto. Então aqui, o nosso chocolate já derreteu. Agora a gente vai acrescentar aqui, junto com o chocolate, uma caixinha de creme de leite. Agora é só misturar bem. E lembrando vocês pessoal, que eu já desliguei o fogo, viu? O chocolate acabou de derreter, já desliguei o fogo para adicionar a caixinha de creme de leite. Agora vamos misturar bem, até que vire um creminho de chocolate. Então pessoal, aqui já misturei bem o chocolate derretido com o creme de leite. E ficou assim, viu pessoal? Olhem só que delícia. Caso vocês não tenham o chocolate em barro em casa e querem fazer essa receitinha, é fácil, viu pessoal? É só vocês colocarem uma caixinha de creme de leite em uma xícara de chocolate em pó. Levar ao fogo até que ele dê uma engrossadinha de leve. Aí já está pronto. No caso eu tinha o chocolate aqui pessoal, eu fiz com o chocolate em barra mesmo. Então, o nosso creminho branco já está durinho, bem firme, como vocês estão vendo. Agora é só jogar o ganache aqui por cima. Olhem só gente, que delícia. Vamos esparramando bem assim, para cobrir todo o creme branco. Olha pessoal, que maravilha. Com uma espátula, assim, com uma colher, vocês vão arrumando certinho assim, por cima do creme branco, viu pessoal? Então aqui já joguei todo o ganache por cima do nosso creminho branco. Agora pessoal, eu vou polvilhar por cima, coco ralado. Ou se vocês quiserem, podem colocar aqui por cima, ao invés de coco ralado, chocolate granulado, viu pessoal? Então vamos lá. Vamos cobrir aqui com coco ralado. Joguei tudo por cima. Agora pessoal, depois de ter polvilhado tudo com o coco ralado aqui por cima, do nosso prestígio na travessa, é só levar por uma horinha na geladeira. Aí já está prontinho. Gente, você está vendo só como que é fácil fazer essa receita? Bem fácil, bem rápido e fica uma delícia depois de pronto, viu pessoal? Então agora eu vou deixar uma horinha na geladeira e já volto para experimentar essa delícia de prestígio na travessa. Então gente, eu deixei a nossa receitinha 30 minutinhos na geladeira. Mas vocês podem deixar mais, é claro né pessoal? Uma hora, duas horas, três horas. Ou até prepararem de um dia para o outro. Quanto mais ficar na geladeira, mais firme vai ficar. Eu como estava aqui morrendo de vontade de experimentar esse doce delicioso, pessoal, eu só deixei 30 minutinhos mesmo. Então vou tirar um pedacinho aqui para a gente ver como que ficou. E provar também né pessoal? Vamos ver. Olha gente, que delícia. Tudo de bom né pessoal? Olha. Olha. Olhem. Gente. Olhem. Olhem. Vamos colocar aqui. Que delícia né gente? Super fácil de fazer essa receitinha rápida. E o final é esse gente. Tudo de bom. Que delícia né pessoal? Agora deixa eu experimentar aqui como ficou o sabor. Olhem. Tudo de bom né pessoal? Chega da água na boca né gente? Vamos ver então o sabor. Pessoal vocês não fazem ideia como que fica bom. Olhem. O sabor é sensacional. Delicioso. Delicioso. Gente. Muito bom. Essa sobremesa gelada. É tudo de bom. Pessoal. Só queria explicar para vocês. Várias pessoas vão falar às vezes. Perguntar. Ai por que prestígio não atravessa? Prestígio não é assim. Tudo. Gente. A receita chama prestígio na travessa. Porque vai bastante coco na receita. Vai chocolate. Vai o creminho branco. E acaba ficando igualzinho aquele chocolate prestígio. Viu pessoal? Aqui tem as camadinhas. Igualzinho o prestígio. A camadinha branca. O chocolate. O coco ralado. E o sabor acaba ficando parecido. Viu pessoal? Fica muito bom mesmo. Então se vocês quiserem aproveitar essa dica. Para fazer de sobremesa. Na casa de vocês. Na Páscoa. Gente. Aposto que vocês vão amar. Então pessoal. Vou terminar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram dessa receitinha de hoje. Não se esqueçam também. De deixar um joinha no vídeo para mim. Viu pessoal? Então é isso. Muitos beijos no coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau gente. Tchau. Tchau. Tchau.